Segurando com a chave do outro lado Mostra você apertando, por favor Isso, olha lá, chave aqui Chave aqui, olha lá Isso, beleza Vamos lá Também mexe, né? Isso Solta Para alinhar e para compensar Qualquer oscilação Mas o local dela é aqui, né? Essa aqui é a posição Central Vai lá A esse momento nós já estamos com as catracas E o guia da corrente acoplado à base Já falta para a gente pouca coisa para terminar a montagem Mas dá para ter uma ideia do quão reforçado e estruturado é essa máquina E aí Excelente, excelente. Ela é híbrida, então ela vem com o HID externo e também tem encoder. Jetflex PPA sempre com encoder. Maravilha. 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 Para tirar vibração e não dar ruído, uma isolação de borracha para a máquina ser mais silenciosa no motor com relação à base. Excelente, já temos o nosso motor já acoplado na base metálica, redutor e os cabos. Agora nós vamos colocar a polia, perdão, a correia nas polias, tá? Aqui já está o código da correia, fica fácil, é uma correia de mercado, não tem nada de especial. Vamos montar para acoplar motor, redutor. Ok, está montado. Nós vamos montar o tensionador da correia para garantir que o motor não patine. É uma polia com eixo excêntrico que nós vamos fixar na base para poder ajustar a tensão da correia. Espera um pouquinho.